Claro 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 Prisão 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 Selecionar 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 Conversação 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 Região 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 Perfeito 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 Ramo Ramo Cerimônia 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 Arrumado 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 Subir 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 Claro 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 Prisão 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 Selecionar 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 Perfeito Ramo Ramo Cerimônia Cerimônia Arrumado Arrumado Subir Subir Comprimido 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 Adormecido 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 Comprimentar 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 Casamento Pipa 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 Durante 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 Internacional 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 Enquanto 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 Vergonha 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 Voar 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 Comprimido 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 Adormecido Adormecido Comprimente 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 Durante, internacional, internacional, enquanto, 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 vergonha, vergonha, voares, voares, garganta, 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 honesto, 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 euvento, 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 Resposta 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 Perdão 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 Perfeito 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 Areia 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 Nativo 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 Vásico 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 Escalar 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 Garganta 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 Honesto 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 Evento Evento Resposta Resposta Perdão Perdão Perfeito Perfeito Areia Areia Nativo Nativo Básico Básico Escalar Escalar Guarda 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 Contes 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 Gramática 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 Lidar 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 Justo 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 Diretor 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 Excelente 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 A faculdade A faculdade A faculdade A faculdade Fechares 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 Costa 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 Guarda Guarda Conter Conter Gramática Gramática Lidar Lidar Justo 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 Diretor Diretor Excelente Excelente Faculdade 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 Fechares 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 Costa Costa está. URAR 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 FRESCO 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 PÁLIDO 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 CONTINUAR 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 A FUTURO A FUTURO A FUTURO A FUTURO A FUTURO Overcer Machucar 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 Corrida 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 Crio 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 Valor 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 Orar Orar Fresco Fresco Palivo Valivo Continuar Continuar Afurtido Afurtido Alvorcer Alvorecer Machucar Machucar Corrida Corrida Criu Criu Valor Valor Espero 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 Capitão 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 Idiota 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 Sério 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 Chorar Jugar Jurar 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 Porto Porto Respeito Rápido 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 Semente 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 Secretário 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 Espero 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 Capitão Capitão Idiota Idiota Sério 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 Chorar Porto 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 Respeito 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 Rápido 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 ady Rápido Dápido Limo D全 Doença Doença Tarifa 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 Romântico 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 Elnav 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 Reparar 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 Física 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 Calma 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 Permanecer 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 Princípio Fronteira Doença Tarifa Tarifa Romântico Romântico Aeronave Aeronave Reparar Reparar Física Física Calma Calma Permanecer Permanecer Princípio Princípio Durido 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 Universo 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 Interesse 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 Abençoe 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 Sobrinho 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 Resistente 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 Transporte 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 Animado 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 Aposta 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 Movimento 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 Durido Durido Universo Universo Interesse Interesse Abençoe Abençoe Sobrinho 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 Resistente 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 Transporte Transporte Animado 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 Aposta 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 Movimento 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 De Várias 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 Cérebro 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 terrível 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 tigela 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 travesseiro 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 negrao 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 sempre que sempre que sempre que sempre que lei 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 tímido 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 pouco 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 de várias de várias cérebro 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 terrível terrível tigela 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 travesseiro travesseiro negrao 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 sempre que sempre que sempre que sempre que lei lei tímido tímido pouco 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 educa'r educar 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 comunicar 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 veia 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 antigo 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 proveja 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 relatório 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 desastre 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 tal 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 viagem 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 acertar 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 educar 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 comunicar comunicar veia veia antigo 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 proveja proveja relatório 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 desastre Desastre Tal Tal Viagem Viagem Acertar Acertar Violento 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 Covenint 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 Dúzia 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 Trimestre 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 Importar 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 Oferta 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 Bravo 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 Arrepender 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 Remédio 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 Mentira 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 Violento Violento Conveniente Conveniente Dúzia Dúzia Trimestre Trimestre Importar Importar Oferta Oferta Bravo Bravo Arrepender Arrepender Remédio Remédio Mentira Mentira Quadro Armeção Quadro Armeção Quadro Armeção Quadro Armeção Até 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 Tacha 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 Tecnologia 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 Lançar Caridade 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 Levantar 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Osso 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 Nação 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 Quadro Armação Quadro Armação A T A T Taxa Tecnologia 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 Lançar Lançar Caridade 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 Levantar Levantar A não ser que A não ser que A não ser que Osso 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 Eleger 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 Provar 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 Coçar Coçar Coço Coçar 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 História 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 Perdoar 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 Chateado 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 Segue 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 Pele 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 Dobrar 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 Eleger Eleger Capacidade 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 Provar Provar Quaçar Quaçar História 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 Perdoar 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 PEL PEL NOBRAR NOBRAR VLIBRAR 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 APARECER 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 CHVEIRO 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 TAREFA 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 LAMA 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 CRONIGRAMA MASCULINO 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 CAREFOR LUTAA 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 CARVÃO 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 Preguiçoso 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 Librar Librar Aparecer Aparecer Cheveiro Cheveiro Tarefa Tarefa Lama Lama Cronograma Cronograma Masculino Masculino Luta Luta Carvão Carvão Preguiçoso Preguiçoso Cidadão 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 Paciente 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 Providenciar 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 Desaparecer 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 Palestra 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 Sombra 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 Marinha 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 Acontecer 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 Inferior 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 Erro 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 Paciente 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 Providenciar Providenciar Desaparecer Desaparecer Palestra Palestra Sombra Sombra Marinha Marinha Acontecer Acontecer Inferior Inferior Erro Erro Ponto 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 Dinheiro 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 Torre 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 Discutido Discutir 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 Agulha 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 Entrada 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 Templo 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 Rota 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 Maneira 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 União 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 Ponto 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 Discutir Agulha 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 Entrada Entrada Tempo 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 Rota 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 Maneira Maneira União 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 Maneira 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 Médico 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 Comparecer Comparecer Nível 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 Azidar 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 Dobra 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 Atrás 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 Elogio 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 Aldeia Aldeia Manga Manga Médico Médico Queimar Queimar Comparecer Comparecer Nível 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 Azidar 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 Dobra Dobra Atrás 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 Elogio Elogio Conduzir 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 Vários 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 Contra 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 Complicado 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 Ferver 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 Média 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 Entre 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 Mensagem 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 Comunidade 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 Palácio 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 Conduzir Conduzir Vários Vários Contra 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 Comunidade 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 Ferver Média Média Entre Entre Mensagem Mensagem Comunidade Comunidade Palácio Palácio Casal 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 Voz 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 Classificação 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 Vantagem 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 Trovão 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 Apesar 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 Perder-se 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 Aguentar 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 Milhão 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 Curioso 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 Casal Casal Vós Vós Classificação Classificação Vantagem Vantagem Trovão 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 Apesar 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 Perder-se Perder-se Aguentar 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 Milhão 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 Curioso Curioso Especialmente 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 Pressione 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 Respiração 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 Imagem 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 Rastrear 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 Pressa 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 Escravo 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 Elementar 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 Destruir-se 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 PÚBLICUM 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 ESPECIALMENTE ESPECIALMENTE PESSIONE PESSIONE RESPIRAÇÃO RESPIRAÇÃO IMAGEM IMAGEM RASTREAR RASTREAR PRESSA PRESSA ESCRAVO ESCRAVO ELEMENTAR 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 DESTRUIR 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 PÚBLICUM PÚBLICUM ROMANCE 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 CEBEM SUBRE 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 TUBARÃO Tubarão. 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 Lixo. 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 Pena. 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 Morto. 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 Advertir. 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 Moeba. 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 Ninho. 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 Solta. 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 Romance. Romance. Sussurro. Sussurro. Tubarão. Tubarão. Lixo. Lixo. Pena. Pena. Morto. Morto. Ero. Advertir. advertir moeda moeda ninho ninho solta solta ansioso 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 morango 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 folha 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 exato 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 capaz 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 funcão 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 tempestade 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 geração 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 Fluxo 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 Por pouco Por pouco Por pouco Ansioso Ansioso Morango Morango Folha Folha Exato Exato Capaz Capaz Função Função Tempestade Tempestade Geração 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 Fluxo 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 Por pouco Por pouco Por pouco Concertar 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 Confundir 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 Viver 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 Aço 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 Inventar 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 Ordem 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 Ainda 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 Borracha 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 Mês 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 Extensão 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 Consertar Consertar Confundir 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 Viver 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 Aço Aço Inventar Inventar Ordem Ordem Ainda Ainda Borracha Mês Mês Extensão Extensão Picante 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 Cunetar 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 Ferramenta 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 Plano 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 Ganhar 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 Pelosos 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 Torção 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 Admirar 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 Escorregar 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 Complexo 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 Picante Picante Conectar Conectar Ferramenta Ferramenta Plano Plano Ganhar Ganhar Pelosos Pelosos Torção Admirar Admirar Escorregar Escorregar Complexo 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 Sociedade 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 Habilidade 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 Linha 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 Castelo 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 Circa 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 Humano 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 Já 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 Aluno 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 Corrigir. Sociedade. Sociedade. Habilidade. Habilidade. Linha. Linha. Castelo. Castelo. Cerca. Cerca. Humano. Humano. Já. Já. Aluno. Aluno. Elemento. Elemento. Corrigir. Corrigir. Colina. 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 Sabedoria. 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 Enterrar. 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 Maçante. 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 Certo. 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 Meção. 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 Prazo. 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 Variar. 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 Adicionar. 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 Proteger. 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 Colina. Colina. Sabedoria. Sabedoria. Entirar. Entirar. Maçante. Maçante. Certo. Certo. Prazo. Menção. Menção. Prazo. Prazo. Variar. Variar. Adicionar. Adicionar. Proteger. Proteger. Dívida. 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 Facto. 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 Trigo. 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 Visão. 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 Batalha. 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 Droga. 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 Vista 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 Antepassado 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 Vista 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 Sotaque 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 Dívida 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 Visão 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 Batalha Batalha Droga 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 Vista 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 Antepassado Antepassado Lista 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 Sotaque 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 Prática 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 Médio 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 Tertaruga 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 Militares 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 Grande 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 Piloto 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 Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Nós 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 Outro 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 Prática 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 Muito Muito Médio 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 Tertaruga 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 Militares 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 浙 Também Dez unas 2x Duas vezes. Nós. Nós. Outro. Outro. Maravilha. 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 Lembrar. 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 Forma. 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 Cotovelo. 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 Função. 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 Lógico. 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 Convite. 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 Expressar. 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 Amarbo. 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 Carteira. 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 Maravilha. Maravilha. Lembrar. Lembrar. Forma. Forma. Cotevelo. Cotevelo. Função. Função. Lógico. 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 Convite. Convite. Expresar. Expresar. Amarbo. 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 Carteira. 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 Além disso. Acende com a cabeça. Acende com a cabeça. Relação. 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 Momento. 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 Ária. Ária. Aria Aria Educavo 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 Tendência 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 Nem 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 Adolescente 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 Possível Possível Além disso Além disso Acene com a cabeça Acene com a cabeça Relação Relação Momento Momento Ária Ária Educado Educado Tendência 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 Nem 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 Adolescente 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 Derrotam 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 Divertir. Resultado. 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 Diligente. 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 Real. 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 Experimentares. 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 Amostra. 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 Acreditam. 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 Compra. 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 Perigo. Perigo. Derrota. Derrota. Divertir. Divertir. Resultado. 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 Diligente. Diligente. Real. Real. Experimental. Experimentares. Experimentares. Descursos. Amostra. Experimentares. Experimentares. Compra Perigo Perigo Oficial 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 Bate papo Bate papo Bate papo Bate papo Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Paz 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 Falso 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 Universidade 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 Abaixo 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 Abaixo, deserto, 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 patrão, patrão. Patrão, patrão, meio ambiente, meio ambiente, meio ambiente. Oficial, oficial, bate-papo, bate-papo. Algum lugar, algum lugar. Paz, paz. Falso, falso. Universidade, universidade, abaixo, abaixo. Deserto, deserto, patrão, patrão, meio ambiente, meio ambiente. Segredo, 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 segredo. Depressivo, depressivo. Depressivo, depressivo. Conquistar 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 Reforma 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 Vitória 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 Suceder 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 Nervoso 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 Solgade 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 Coisa 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 Imenso Imenso E imenso. E imenso. Segredo. Segredo. Depressivo. Depressivo. Conquistar. Conquistar. Reforma. Reforma. Vitória. Vitória. Suceder. Suceder. Nervoso. Nervoso. Soldado. Soldado. Coisa. Coisa. E imenso. E imenso. Jurado. 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 Realizado. 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 Realizar Fóco 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 Pelação 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 Partida 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 Ocorrer 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 Nenhum 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 Competir 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 Introduzir 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 Chefe 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 Jurar 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 Realizar Realizar Fóco Fóco Pelação 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 Partida 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 Ocorrer 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 Nenhum Competir Competir Introduzir Introduzir Chefe Chefe Anjo 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 Prémio 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 Fio 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 Derramat Derramar 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 Sete 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 Mordida 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 Esforço 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 Planeta 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 Exportar 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 Aceita 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 Anjo Anjo Prémio Prémio Fio Fio Derramar Derramar Sete Sete Mordida Mordida Esforço Esforço Planeta Planeta Exportar Exportar Aceita Aceita Projeto 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 Sentido 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 Elétricum 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 Poder 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 Ladra-o 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 Estúpido 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 Águia 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 Sessão 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 Sinto 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Em vez Em vez Elétricum 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 Poder 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 Ladra-o 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 Estúpido 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Recuperar 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 Borboleta 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 Exemplo 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 Excavação 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 Soma 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 Fume 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 Trancar 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 Personagem 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 Febre 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 Autores 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 Recuperar Recuperar Borboleta 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 Exemplo 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 Trancar Personagem Personagem Febre Febre Autor Autor Culpado 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 Instante 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Promessa Desperdício 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 Mastigaço 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 Falta 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 Alegria 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 Personalizadas 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 Prejuízo 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 Culpado Culpado Instante 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 Muito pequeno Muito pequeno Promessa 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 Desperdício 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 Faltismo Há Molhado molhado poema 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 altamente 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 efeito 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 aviso prévio aviso prévio aviso prévio aviso prévio compartilhar 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 funcionários 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 sem 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 deslizar 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 excitar 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 Molhado Molhado Poema Poema Altamente Altamente Efeito Efeito Avise prévio Avise prévio Compartilhar Compartilhar Funcionários Funcionários Sem Sem Deslizar Deslizar Excitar Excitar Aviante 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 Coção 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 Próprio 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 Cumprimento 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 Exame 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 Nomear 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 Algodão 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 Ativar, esfregar, esfregar, esfregar Útil, útil, útil Adiante, adiante Coção, coção Próprio, próprio Comprimento Comprimento Exame Exame Nomear Nomear Algodão Algodão Incentivar Incentivar Esfregar 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 Útil Útil Pousada 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 Calor 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 Formato 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 Amizade 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 Salário 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 Gigante 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 Gigante. Desafio. 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 Multiplicar. 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 Ponte. 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 Golpe. 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 Pousada. 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 Formato. Amizade. Amizade. Salário. Salário. Gigante. Gigante. Desafio. Desafio. Multiplicar. 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 Ponte. Ponte. Golpe. Golpe. Cestrocos. Coop. Cemon mucha. SÓREA. Coopá. 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 Todo Fornecem 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 Limitar 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 Guerra 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 Desejo 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 Clima 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 Alarme 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 Preparar 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 Orgulho 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 Culpa 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 Limitar Guerra Guerra Desejo Desejo Clima Clima Alarme Alarme Preparar Preparar Orgulho Orgulho Pulmão 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 Através 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 Reclamar 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 Peça 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 Difícil 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 Comparar 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 Língua 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 Coragem 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 Farinha 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 Costumeiro 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 Pulmão Pulmão Através Através Reclamar Reclamar Peça Peça Difícil Difícil Comparar Comparar Língua Língua Coragem Coragem Farinha Farinha Costumeiro Costumeiro Dificilmente 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 Secom 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 Seir 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 Auxiliado 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 Falhou 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 Sincer 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 Padronizado Padronizado Padronizar Padronizar Depender 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 Prendular 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 Limora 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 Dificilmente Dificilmente Sécul Sécul Sair Sair Auxiliar Auxiliar Falhou Falhou Sincer Sincer Padronizar 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 Depender Depender Prendular 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 Demora 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 Dividir 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 Andorinha 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 Em vez de, em vez de, em vez de, em vez de, campo, 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 campo. Ilha. 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 Solido. 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 Acidente. 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 Insistir 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 Viabo 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 Diabo Dividir Dividir Andorinha Andorinha Figura Figura Em vez de Em vez de Campo Campo Ilha Solidou 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 Acidente Acidente Insistir Insistir Viabo Viabo Amedrontar 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 Arma 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 Breve Breve Sobrinha 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 Junção 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 Inveja 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 Nota 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 Imagina 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 Geral 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 Seguro 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 Ambrontar Ambrontar Arma Arma Breve Breve Sobrinha 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 Junção Junção Inveja 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 Nota Nota Imagina 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 Geral Seguro 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 Lidar Lidar com 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 Massivo Em 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 Juiz 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 Academia 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 Congelar 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 Rocha 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 Pecotes 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 Inseto 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 Conta 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 Lidar com Lidar com Massivo Massivo Em Em Juiz Juiz Academia 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 Congelar 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 Rocha 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 D C Terc D Conta Conta Tentativa 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 Relativo 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 Experiência 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 Imposto 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 Fábrica 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 Empregar 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 Tiro 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 Eutronix 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 Chão, 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 tentativa, tentativa, relativo, relativo. Experiência, experiência, imposto, imposto, fábrica, fábrica, empregar, tiro, tiro, eutrónicos, eutrónicos, Minguem, Minguem, chão, chão, conjunto, 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 Frente Gritar 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 Causa 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 Problema 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 Repolho 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 Salto 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 Escriturário 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 Dicionário DICIONÁRIO DOCUMENTO CONJUNTO FRENTE GRITAR CAUSA PROBLEMA PROBLEMA REPOLHO REPOLHO SALTO SALTO ESCRITURÁRIO DICIONÁRIO 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 DOCUMENTO DICIONÁRIO 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 DESENHE ANIMÁRIO DESENHE ANIMÁRIO PRESENTE 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 Prata 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 Aumentar 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 Grosseiro 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 Possivelmente 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 Necessário 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 Disposto 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 Diário 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 Rionçar 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 Desenho animado Desenho animado Presente Presente Prata Prata Aumentar Aumentar Grosseiro Grosseiro Possivelmente Possivelmente Necessário Disposto 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 Diário Diário Rionçar 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 Polo 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 Espanhar 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 Asa Asa Ascindo 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 Superior 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 Envergonhado 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 Significar 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 Verbeiro 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 Examinar 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Poulo Poulo Espalhar Espalhar Asa Asa Ácido Ácido Superior Superior Envergonhado 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 Significar 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 Verbeiro 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 Examinar 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 Em outro lugar Em outro lugar Herói Herói Balenço 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 Solitário 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 Solo 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 Pertencer 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 Líquido 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 Medo 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 Menores 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 Empréstimo Pó 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 Herói Herói Balenço Balenço Solitário Solitário Solo Solo Líquido Pertencer 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 Líquido 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 Medo Medo Menores 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 Empréstimo 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 Pó Pó Vizinho 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 Igual 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 Provável 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 Cancelar 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 Previsão 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 Cadeia Gadeia Unidade Silencio 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 Revista 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 Guache 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 Vizinho Vizinho Igual Igual Provável Provável Cancelar Cancelar Previsão Previsão Cadeia Cadeia Unidade Unidade Silêncio Silêncio Revista Revista Gache Guache Equilibrar 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 Transmissão 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 Especial 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Lavandaria 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 Vista 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 Cultura 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 Casar 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 Considerar Considerar Existir 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 Equilibrar Equilibrar Transmissão Transmissão Especial Especial A floresta Floresta Lavanderia Lavanderia Vista Vista Cultura Cultura Casar Casar Considerar Considerar Existir Existir Extranjairo-me 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 Tender 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 Exigem 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 Aventura 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 Graduado 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 A Fumaça A Fumaça A Fumaça A Fumaça Resolver 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 Desenvolve 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 Amplo 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 Contratar-se 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 Estrangeiro-se 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 Tender Exigem Exigem Aventura Aventura Graduado Graduado A fumaça A fumaça Resolver Resolver Desenvolve Desenvolve Amplo Amplo Contratar Contratar Horror 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 Unha 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 Ganho 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 Senhor 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 Reunir Vela 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 Adulto 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 Montante 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 Remover 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 Apertar 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 Horror Horror Unha Ganho Ganho Senhor Senhor Renir Renir Vela Vela Adulto Adulto Montante Montante Remover Remover Apertar Apertar Grampo 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 Consultorio 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 Clientes 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 Voto 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 Estranho 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 Compor 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 Vivo 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 Mubília Mobília 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 Grosso 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 Fêmea 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 Grampo Grampo Consultório Consultório Cliente Cliente Voto Voto Estranho Estranho Compor Compor Vivo Vivo Mobília 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 Grosso Grosso Fêmea 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 Contato 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 Descobrir 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 Guam-Giar. Arme de fogo Em voz alta Céu lua Céu lua Céu lua Céu lua Situação 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 Maconha 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 Local 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 Contato Contato Descobrir Descobrir Caminho Caminho Bombear Bombear Arme de fogo Arme de fogo Arme de fogo Em voz alta Em voz alta Céu lua 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 Local Vaso 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 Jornal 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 Temperatura 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 Vão 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 Espaço 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 Obedecer 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Convidado 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 TRETAR TRETAR EVITAR 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 VASO JORNAL JORNAL TEMPERATURA TEMPERATURA VÃO VÃO ESPAÇO ESPAÇO OBEDECER OBEDECER CONFIAR EM CONFIAR EM CONVIDADO CONVIDADO TRATAR 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 EVITAR 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 HEME EMPRECTAR 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 EM dobro Em dobro Em dobro Em dobro Verdade 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 Gosto 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 Favor 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 Repetir 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 Riqueza Riqueza Acima 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 Diminuir 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 Índice 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 Emprestar Emprestar Em dobro Em dobro Verdade Gosto 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 Favor Favor Repetir 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 Riqueza 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 Acima Acima Diminuir 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 Índice 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 Completo Completo Droga 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 Frase 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 Cibonete 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 Elv 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 Piso 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 Talento 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 Importante 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 Concha 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 Quadra Troca 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 Frase Frase Cibonete 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 Alvo 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 Piso Piso Passo Talento Talento In latch Importante Concha Concha Carpinteiro 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 Propriedade 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 Gerir 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 Plá 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Leve 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 Orgulhoso 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 Deveria 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 Pista 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Carpinteiro Carpinteiro Propriedade Propriedade Gerir Gerir Lá Lá Desde há Desde há Leve Leve Orgulhoso Orgulhoso Deveria Deveria Pista 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 Ao longo Ao longo Força 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 Comum 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 confortável indentares 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 honra 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 aceitar 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 concurso 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 solto 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 stomach 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 Acho Força Comum Comum Confortável Comfortável Intentar Intentar Honra Honra Aceitar Aceitar Concurso Concurso Solto Solto Estômago Estômago Acho Tenir Greve 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 Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Afeiçoado 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 Concentrado 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 Março 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 Altura 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 Curs 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 Relaxar 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 Selvagem 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 Penir Penir Greve Greve Que diz respeito? Que diz respeito? Afeiçoado Afeiçoado Concentrado Concentrado Março Março Altura Altura Curso Curso Relaxar Relaxar Selvagem 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 Inundar 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 Suave 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 Parece 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 Redação 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 Forno 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 Surdo 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 Campanha 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 Grau 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 Cutar 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 Ferro 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 Inundar 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 Parece 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 Redação Redação Forno 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 Surdo 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 Campanha Campanha Grau 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 Erre Cutar 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 Ferro 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 Fat Ferro Admitem 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 Produzir 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 Juventude 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 Tampa 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 transformative 辅捐 辅河 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 Vol Perda 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 Surpresa 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 Raramente 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 Teto 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 Admitem Admitem Produzir Produzir Juventude Juventude Tampa Tampa Pissageiro Pissageiro Vol 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 Perda 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 Surpresa Surpresa Raramente 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 Teto Teto Impressionar 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 Oceano 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 Combustível 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 Ampla 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 Raiz 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 Segui Sig 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 Carregar 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 Desapontado 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 Despertar 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 Cruz 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 Impressionar Impressionar Oceano Oceano Combustível Combustível Ampla Ampla Raiz Raiz Segue 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 Carregar Carregar Desapontado Desapontado Despertar 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 Cruz 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 Perceber 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 Retorna 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 descrever cru 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 seu 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 músculo 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 além querida 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 razão 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 multidão 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 Perceber Perceber Retorna Retorna Descrever Descrever Cru Cru Seu Seu Músculo Músculo Além Além Querida Querida Razão Razão Multidão Multidão Tradição 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 Fundo 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 Contudo 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 Difundido 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 Poluíts 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 Louco 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 Recioso Recioso Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Dúvida Duvida 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita em linha reta tradição tradição fundo fundo contudo contudo difundido difundido poluir poluir louco louco receoso receoso um negócio um negócio dúvida dúvida em linha reta em linha reta inferno 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 colar 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 truque 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 de fato de fato ou 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 o couro 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 tor Ton 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 Scopo 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 Charme 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 Renda 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 Inferno Inferno Colar Colar Truque Truque De fato De fato Ou 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 Com um ouro Com um ouro Tor Tor Scopo 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 Charme 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 Renda 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 Murcia 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 De acordo De acordo com Bastante 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 Cinto Inferno Cintura 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 Ao lavo, ao lavo, ansioso, 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 embrulho, embrulho. Embrulho, embrulho, alma, 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 diferente. Diferente, diferente, diferente. Morciaria, morciaria. De acordo com, de acordo com, bastante, bastante. Assim sendo, assim sendo, cintura, cintura. Ao lavo, ao lavo, ansioso, ansioso, embrulho, embrulho. Alma, 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 diferente, diferente. Ângulo, 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 ângulo. Senhor, senor, senor, senor. Reduzir. 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 Período. 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 Prazer. 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 Aplique. 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 Marca. 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 Engen. 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 Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir em prestado. Comércio. 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 Ângulo. 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 Reduzir. Reduzir. Período. Período. Prazer. Prazer. Aplique. Aplique. Marca. Marca. Enganar. Enganar. Pedir em prestado. Pedir em prestado. Comércio. Comércio. Fortuna. 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 Corredor. 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 Cura. Cura. Cura Cura Custo 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 A principal A principal A principal A principal Servir 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 Uniforme 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 Desenvolvimento Liberdade 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 Capítulo 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 Fortuna Fortuna Corredor 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 Cura 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 Custo Custo Corredor A principal A principal E a principal A principal Departamento Liberdade Liberdade Capítulo Capítulo Acordado 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 Tesouro 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 Rabo 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 Envolver 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 De repente De repente De repente De repente De repente Joalharia Joalheria 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 PIA 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 Objetivo 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 Junte-se. 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 Acordado. Acordado. Tesouro. Rabo. Rabo. Envolver. Envolver. De repente. De repente. Joalharia. Joalharia. Dor. Dor. Pia. Pia. Objetivo. Objetivo. Junte-se. Junte-se. Mente. 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 Preferir. 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 Sangue. 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 Evitar. 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 Exército 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 Cebola 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 Salve 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 Explicar 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 Aconselhar 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 Humor 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 Mente Mente Preferir 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 Sangue Sangue Evitar Evitar Exército 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 Explicar Aconselhar Aconselhar Humor Humor Permitir 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 Operar 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 Exercício 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 Sofra 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 Importam 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 Memória 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 Justa 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 Cansado 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 Permitir. Permitir. Operar. Operar. Exercício. Exercício. Sofra. Sofra. Importam. Importam. Memória. Memória. Justa. Justa. Cansado. Cansado. Cresceres. Cresceres. Trabalho. Trabalho. Companheiro. 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 Montanha. Montanha. Montanha Montanha Propósito 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 Entrar 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 Natureza 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 Independente 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 Decidir 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 Anunciar 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 Defender 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 Gesto 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 Companheiro Companheiro Montanha Montanha Propósito Propósito Entrar Entrar Natureza 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 Independente Independente Decidir Decidir Anunciar 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 Defender 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 Gesto Gesto Júnior 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 Exvição 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 Exibição Divicar 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 Registro 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 Guia 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 Roubar 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 Inteligente 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 Receber 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 Buraco 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 Diário 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 Júnior Júnior Exibição Exibição Debicar Debicar Registro Registro Guia Guia Roubar Roubar Inteligente Inteligente Receber Receber Buraco Buraco Diário 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 Fundição 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 Toss 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 Opinião 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 Brilho 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Empresa 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 Preço 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 Superar 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 Sujeito 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 Fundição Fundição Tosse 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 Opinião 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 Solteiro Solteiro Brilho 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Empresa 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 Preço Preço Superar 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 POTE CONTRASTE CONTRASTE NÉVOA 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 INFORMAR 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 CONSISTE 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 PALCUM 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 ESTÁC 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 C MULHAR 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 DENTRO 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 POTE POTE CONTRASTE 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 NÉVOA NÉVOA INFORMAR 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 Consiste Consiste Palco Palco Ataque Ataque C Melhor Melhor Tribunal 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 Latido 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 Refeição 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 Arco 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 Batida 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Mistério 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 Hábito 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 Deve 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 Hospedeiro 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 Tribunal Tribunal Latido Latido Refeição Refeição Arco Arco Batida 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Mistério Mistério Hábito Hábito Deve Deve Hospedeiro 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 Obrigado.